O impossível é pra quem não tem um sonho Que não crê que pela fé tudo é capaz Inalcançável é pra quem não tem o dom De transformar desejo em pontes pra chegar Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Deixa veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz verói Olha pra dentro de você Só realiza quem constrói A gente nasce pra vencer Inbatível é quem faz de cada luta Um degrau pra fortalezas alcançar Invencível é quem nem pensa em desistir Faz dos espinhos trampolins Pra chegar lá Diga pra vida eu sou mais eu Diga pro alvo aí vou eu Deixa veloz nas mãos de Deus Vá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz de cada luta Pois é a fé que faz de cada luta